Palavras não bastam, não dá pra atender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Em todas as costas me dão cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na minha mão Oi gente, meu nome é Emily Eu tenho 10 anos Eu sou da cidade de Piuí Esse é meu primeiro vídeo Com a Para Sempre Sessions Então se inscreve no canal Dê seu like Se gostou, dê seu like Se não gostou, dê dislike E compartilhe E compartilhe E compartilhe